O trecho da música ressalta a importância da liberdade. Tal condição pode não ser valorizada por muitos, mas para quem está preso, a ressocialização é a única saída, literalmente. Primeiramente, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, o nome já diz, o foco principal de ressocialização que nós temos aqui na unidade. Então, tem várias atividades laborativas, de confecção de sandálias, de rapadaria, que serve como remissão. E também, remissão pela leitura, e a gente está implantando agora esse projeto de musicalidade, que também vai servir para a remissão dos sentenciados. No conjunto penal de Vitória da Conquista, os detentos têm acesso a vários projetos. As ações têm como objetivo mostrar para a sociedade o trabalho desenvolvido no interior do presídio. Nós temos também as salas de aulas com os projetos pedagógicos. Nós temos hoje 389 alunos sendo assistidos pelo estado e pelo município. Todos os alunos aqui, quando eles ingressam na escola, a princípio, eles buscam a remissão pelo estudo. Mas depois, com os projetos e com as metodologias utilizadas na sala de aula, eles acabam querendo, cada dia mais, estarem participando das atividades da escola, porque eles adquirem conhecimento. Com certeza, eles se tornam pessoas melhores para se ressocializarem, né? Para voltarem a serem inseridos na sociedade. Os detentos realizam diferentes oficinas que dão a oportunidade de se qualificarem e ainda o direito à remissão de pena. O que eu tenho a dizer é que são várias portas que estão sendo abertas para a gente, né? E que o pessoal aí fora possa ver isso como uma oportunidade que possa ser dada para a gente também, para a gente continuar a dar seguimento à vida da gente, né? Nós fomos privados de liberdade, mas pensamos muito na vida e o que fazer lá fora depois de tudo isso. Idealizado por dois internos, o projeto Resgatando Vidas pela Música quer dar perspectiva de esperança e mudança. Esse foi um projeto novo aqui na Penitenciária, um projeto que muitos duvidaram pelo fato de, querendo ou não, um projeto que o nome do projeto é Resgatando Vidas através da Música. O objetivo é esse, é resgatar vidas através da Música. Porque não é à toa que o projeto já se chama de ressocialização, né? Então, se a pessoa não fazer por onde e o presídio não estabelecer esses projetos, os cursos e diversas outras coisas, aí fica difícil, né? Mas quando já dá início daqui de dentro, para a pessoa pôr adiante lá fora, fica bem mais fácil, né? Seja na sala de aula multisseriada ou durante a oficina de música, os internos estudam, almejando o apoio da sociedade para um futuro mais digno. É uma forma que eu vejo de aprender, de um aprendizado também, que a gente passa o tempo, também aprende muita coisa aqui dentro. E é uma coisa, é muito boa, né? Passa o tempo da gente, é uma forma muito boa. A recuperação social de cidadãos privados de liberdade e condições para melhorias de sua vida, seja através da alfabetização ou da música, ainda é a melhor forma de celebrar o Dia do Penitenciário. Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do povo E deixar falar a voz do povo E deixar falar a voz do povo